Eu sou Christian Dimitrios, documentarista de natureza, e há 20 anos eu visito a região de Bonito para filmar principalmente, além das belezas da cidade e da região, as sucuris, que são animais muito emblemáticos da fauna brasileira e animais pouco compreendidos. Na real, muita gente tem muito medo das sucuris, um medo que é infundado, porque ele vem de mitos e lendas, e através, pessoas têm medo de serpentes, naturalmente, mas as sucuris, principalmente as grandes fêmeas, são animais que são gigantes e gentis, elas não causam nenhum mal para o ser humano, e tem uma função ecológica muito importante. Infelizmente, a gente descobriu que uma das sucuris que eu já venho acompanhando há cerca de 10 anos, a gente até batizou ela de Ana Júlia logo no começo, que a gente começou a entender que ela era um indivíduo que sempre estava no mesmo lugar, já apresentava certos comportamentos que a gente conseguia prever, a gente batizou ela de Ana Júlia, e desde então eu venho filmando ela para várias séries, a gente filmou para BBC, para National Geographic, mostrei em programas de televisão aqui, como Globo, Bundy, e então é um animal que eu já tinha uma certa intimidade, eu sentia que era uma amiga até, porque sempre quando a gente ia para lá, eu ia atrás desse animal, porque era um animal que a gente tinha uma certa previsibilidade de encontrar. Mas infelizmente, no último domingo, acharam ela morta, boiando. Como é que a gente sabe que é ela? Pelas marcas. Elas têm marcas que são fáceis de identificar, que funcionam como impressão digital, e quando eu verifiquei as imagens que eu tenho dela e das fotos que me mandaram dela morta, infelizmente soube que era a Ana Júlia, e isso me chocou muito, eu fiquei muito revoltado, muito triste, porque esse animal, ele é muito importante, ele é muito importante para o ecossistema, porque é um animal topo, predador topo, um animal que é um indicador do ecossistema também, dele estar saudável, um animal também que vai gerar muitas outras sucuris para a região, a cada dois anos ela casala, inclusive eu já o filmei ela casalando, então ela espalha sucuris para aquela região, então ela é uma produtora de sucuris, era, infelizmente, um animal que tinha um grande valor econômico para a região, porque muita gente vai até bonito só para ver sucuri, por incrível que pareça, muitos estrangeiros viajam para o lugar para ver sucuri, então ela era um animal importante para o turismo e economia da região, e também para pesquisa, porque devido ao acesso ser fácil, a gente encontrava esse animal com uma certa constância ao longo do ano, pesquisadores poderiam acompanhar a vida dela, e estavam acompanhando, então uma pesquisadora estava acompanhando há oito anos a vida dessa sucuri, que infelizmente agora acabou, por motivos que a gente ainda não sabe, encontrou-se marcas de bala no corpo da sucuri, então provavelmente acreditamos que ela tenha sido morta, o que não é improvável, porque há duas semanas mataram uma outra sucuri, de grande porte, uma outra fêmea, em outro lugar bonito, e chegaram até a cortar a sua cabeça, mas esse ainda não foi divulgado, porque não era uma sucuri emblemática como essa, essa era uma sucuri, uma das mais famosas do mundo, se não a mais famosa, porque ela também viralizou num vídeo de um holandês, um pesquisador, que usou a imagem dela em bonito, para mostrar uma descoberta de uma nova espécie na Amazônia, por que ele não usou a imagem na Amazônia? Porque não é possível fazer essas imagens na Amazônia hoje, o único lugar do mundo onde se pode mergulhar e filmar a sucuri, é em bonito, infelizmente bonito vem sofrendo muito devido à pressão do desenvolvimento, os animais estão sendo mortos, ano passado a região onde a gente mergulhava muito com esses animais foi completamente queimado, queimado durante a época de seca, então eu não sei se os animais de lá sobreviveram, e existe uma pressão também do agro chegando no lugar, que é um lugar muito importante para o ecoturismo brasileiro, a gente precisa mudar essa percepção, a gente precisa mudar a forma como que as pessoas enxergam esses animais, e a nossa forma como a relação com o meio ambiente, então eu espero que um acontecimento trágico como esse, muito triste, revoltante, faça alguma coisa para mudar a nossa percepção, que a voz, que as imagens da Ana Júlia e dessas sucuris viajem o mundo, mas para mudar a nossa percepção que a gente tem em relação a esses animais, todos os animais são importantes para o ecossistema, e se a gente aprender a conviver com eles, a gente vai ter muitos benefícios, bem melhores, com essa morte todo mundo perde, e o mundo todo perde.